Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. Iremos falar do top 1 entre os mais assistidos de janeiro, aqui é no começo de janeiro agora, de 2023 da Netflix. E isso aí em primeiro lugar é o Dilmanji, próxima fase. Spencer desaparece, então Marta, Beth e Fred G resolvem voltar para Dilmanji e resgatá-lo. O problema é que a jornada vai ser muito mais complicada do que parecia, esse filme tem muitos efeitos especiais e é para aquela pessoa que gosta muito de aventura, de ficção, que gosta de se aventurar em coisas engraçadas também e em uma boa história. E tem vários atores muito bons como o The Rock, o The Rock está nesse filme com grande destaque. Espero que vocês gostem dessa minha explicação e vou deixar um pouco do trailer para vocês também, tá? Espero que vocês gostem. E se você teve uma curiosidade, gosta de filmes de ficção, vai lá na Netflix e assiste Dilmanji, tá bom? Espero que gostem, lá vai o trailer, até o próximo vídeo. Ah, e lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa um like no vídeo, muito obrigado. Ainda fala com seus amigos? É complicado. Quando a gente se conheceu... Temos pessoas diferentes. Vovô Ed? Anthony? Desculpa, invadir assim. Você não está invadindo, ele que está. Milo Walker. Essas são a Martha e a Bethany. Esse é o avô do Spencer. Muito prazer. Bom dia. Sabe onde está o Spencer? Você enlouqueceu de vez? A gente nem escolheu os personagens ainda. Eu odeio essa parte. Eu odeio essa parte. Acho que ele voltou pra lá. Temos que buscá-lo. Vamos ver alguma coisa? Hã? Oi, Spencer. Hã? O quê? Quem é você? Ai, caramba. Você é o avô do Spencer. E você? Eu sou o velho gordo. Eu morri? Bethany? Não! 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 Fritz? Eu sou o coroa gordo. Tá de sacanagem! E acabei virando um escoteiro baixinho e parrudo, por acaso? A gente morreu. O quadril está bem soltinho. Olha as minhas coxas. Olha as suas coxas. Estou com colchão. Ok, temos uns probleminhas. Bem-vindos a Jumanji! O jogo está estradado. Isso aqui é um jogo? Não está comigo. Não está comigo. Nossa próxima aventura é mais difícil ainda. E lembrem-se, o futuro de Jumanji está em suas mãos. Parceiro, tu tem que ter olhos atrás da casa. Eita, meu pai do céu! Pergunta importante. Quem é Jumanji? Não é o filho da Bárbara. A gente vai morrer. A gente já morreu. Aqui é um inferno. Eu sabia. Ai, meu pai do céu. Intensidade ardente. É aquela tua cara ridícula. O que foi? Ele está tendo um infarto? Respira! Respira! Que maluquice é esse? Teus pontos fortes e fraqueza. E travou o lado esquerdo todo. Ed! Isso! Que maluquice é esse? Ficou! Teus pontos fortes e fracass! Que maluquice! Não vai na sua vida? Obrigado.